Música Bom pessoal, obrigado pessoal da organização pelo convite, vocês estarem aqui. A gente sabe que Natal é um momento sobre o estresse. E quando a gente vê alguma coisa como essa, alguém recebendo presente, é importante olhar o que aconteceu. Se a gente vai fazer uma compra física, o estresse que a gente teve é parar o carro no shopping, andar na 25 de março, as lojas cheias. E no e-commerce, um site que demora a ter resposta, ou logística que às vezes não responde, se tendo a falar com o call center, não consegue. A gente percebe que durante os momentos de pico, o que acontece mais é a frustração do usuário. O ponto é, durante o Natal, durante os momentos de pico, dia das mães, namorados, comércio vende bastante. Só que será que até hoje alguém fez um cálculo de quanto a sua imagem, quanto o seu brand, quanto a lealdade do seu cliente foi afetada durante esses picos? Será que você consegue medir o que aconteceu em termos de perda de venda, perda de lucratividade por esses picos? Tudo bem, você vendeu. Agora, qual será que foi o impacto dessa venda? Você teve um alto volume? Será que isso aí justifica o impacto que você teve? E aí um ponto que fica a dica aí para vocês, a tecnologia hoje permite que você consiga mensurar as vendas perdidas. Claro, é muito fácil você ver o que você vendeu e qual a margem que você teve. Mas agora, qual será o impacto que você teve quando alguém tentou entrar no teu site e não conseguiu executar, ou tentou passar pelo processo de compras e não conseguiu e desistiu, ou analisar a taxa de bounce rate que você teve, e aí utilizando as ferramentas como Alexa, como Google Analytics, Omniture, analisando quantos usuários não passaram pelo processo e analisando o ticket médio de cada um deles, de uma forma muito simples, você consegue saber qual é o número de vendas perdidas. Se você quiser sofisticar mais ainda, você consegue analisar isso durante as várias etapas do processo. Dentro desse contexto, a gente sabe que o que pode acontecer de problemas é problema de infraestrutura, a infraestrutura não estava adequada para esse momento de pico, e o que as empresas geralmente fazem, na maioria das vezes, e aí eu digo clientes ou fornecedores, é vamos pela média. Então, se eu tive um momento de baixa, tive um momento de alta, vamos pela média. Só que a gente sabe que a média, muitas vezes, matou o estatístico em uma piscina de um metro e meio de profundidade. Média, às vezes, não funciona com relação a isso, e eu vou estar apresentando aqui para vocês uma forma de não trabalhar pela média. Problemas na rede, você tem uma alta demanda na rede, e todo mundo, todo varejista tem essa alta demanda, e os provedores e as comunicações também não conseguem atender tudo isso, então o tempo de velocidade cai bastante. Os serviços disponibilizados, sejam serviços do e-commerce, ou serviços atrelados à gestão do processo. Serviços que você está contratando de terceiro, que às vezes você tem um impacto no teu terceiro também, porém você é o responsável, no final do dia, pelo SLA. Os estoques, muitas vezes você fez um planejamento do estoque que você vai vender, isso não se concretiza, aí eu cito um exemplo real meu, eu fui tentar comprar um iPhone no Natal, cheguei lá no dia 23, me falaram que já tinha sido esgotado, a previsão de chegar iPhones era no final de janeiro. O que aconteceu? Comprei um Android. Logística. Logística a gente sabe que a gente vive num país caótico, segurança, tem muito roubo de carga, tem muitas empresas que não entregam determinados locais, os bandidos sabem que é uma época que você consegue ter um faturamento muito bom também, então logística é um problema muito sério. a própria logística é de CDs. A gente vive um trabalho com um dos grandes varejistas do Brasil, eles durante momentos de pico não sabiam localizar dentro dos seus CDs onde estavam algumas carretas, eles perdiam carretas dentro dos CDs durante esse momento de pico. É uma realidade. E olha que é um varejista que investe bastante em tecnologia. E pessoas. Muitas vezes você, no varejo tradicional, físico, você traz gente como terceiros e você traz terceiros também para suportar a tua operação virtual e esses terceiros não estão preparados e conseguem atender essa demanda. E aí isso gera uma opção de desafios. Como é que você vai conseguir funcionar muito bem? Esses desafios, principalmente é o seguinte, cada clique tem que ser um diferencial. Então é super importante que você invista nessa experiência do consumidor, fazer com que você tenha páginas mais leves, um processo de compra muito mais simplificado, não fica carregando muito flash e tudo mais, que isso no final do dia não quer dizer nada. Tem informações detalhadas no seu catálogo de produtos sobre o produto que está vendendo, para evitar que o cliente saia e vá, por exemplo, no site do fabricante para pegar mais informações. Tempo de resposta. Então, além de você aumentar a usualidade, investir em segurança, pense, analise cada página, o tempo que está de carga, como é que ela está, essa performance. E as ferramentas permitem que você faça isso, as ferramentas mais sofisticadas. Outro ponto é o seguinte, checa direitinho os gargalos que você tem, estocagem, entrega, reforce sua equipe, planeje melhor sobre essas demandas dos seus produtos. No fundo, evitar a insatisfação do seu cliente. Um outro ponto super importante é a logística relacionada a infraestrutura, caminhões, frota, mão de obra. Procure integrar os seus canais de comunicação. Procure fazer com que os canais trabalhem de forma mais integrada. Por exemplo, se você não conseguir atender algum pedido de forma virtual, direcione, por exemplo, para alguma loja que tem o produto. Então, sabendo que o teu cliente potencial tem um certo CEP, procure direcionar, por exemplo, para a loja mais próxima, para que ele possa fazer a retirada do pedido na loja. É uma ideia, pode ser que não funcione sempre ou menos às vezes, mas pelo menos vai evitar que você perca algumas vendas. Amplie os pontos de contato com o fornecedor. Se você tiver os canais integrados, olhando o consumidor de uma forma única em todos esses canais, grandes chances são de você conseguir atender as expectativas de uma forma mais simples. Outro ponto é o seguinte, aumente a tua presença na internet. invista bastante em SEO. Como o Rodrigo falou aqui, você vai fazer uma campanha de marketing e verificar depois que no Buscapé a promoção está muito acima. Então, faça esse trabalho de validação comparativamente seus preços com relação à concorrência. E é muito importante que você tenha uma equipe dedicada ao contrato, algum parceiro especializado que conheça SEO para aumentar esse seu ranking. Agora, você consegue fazer tudo isso de uma única vez? Não, você não consegue. Você vai ter que fazer ações paulatinas. Essas ações que você faz a curto prazo vão te auxiliar no teu aprendizado de médio e longo prazo. Então, isso aqui, você tem que jogar numa linha do tempo de forma prioritária o que você precisa fazer imediatamente e aí com esse aprendizado você vai conseguindo levar para as próximas etapas. Então, a curto prazo, não tem jeito. Você vai ter que ter um esforço muito maior, você vai ter que fazer um esforço principalmente em termos de horas trabalhadas, em arrumar esses pontos críticos. e contar também com um pouquinho de sorte. Fato é esse. Você não vai conseguir implementar tudo isso de uma vez porque custa caro. E se custa muito caro, geralmente os orçamentos são limitados, o número de pessoas que você tem é limitado, o teu chefe não vai querer que você aumente isso de uma vez. Então, você tem que focar no mais importante. E, dentro desse aspecto, você vai gastar muita energia para fazer isso no início. Eu vou estar citando aqui no final um exemplo de onde a gente seguiu esse processo. A médio prazo, você começa a colocar tecnologia, analisar os processos, olhar para os dados históricos daquilo que está acontecendo. Você consegue ter uma abordagem mais integrada com seus outros canais, com margem, com logística. Você tende a observar o que aconteceu no passado e aplicar um maior rigor em cima desse histórico para trabalhar melhor no futuro. Só que isso, de forma alguma, é garantia de sucesso. Ajuda? Ajuda. É suficiente? Não. De forma alguma. Porém, se você conseguir analisar isso de uma forma mais científica, chances aumentam de você ter resultado. E, a longo prazo? E, a longo prazo, o que eu queria falar com vocês é um conceito que a gente vem trabalhando já há algum tempo que é chamado Dynamic Scaling Elasticity ou Elasticidade Escalável Dinâmica. Uma forma como você consegue atender esses picos de demanda já se precavendo e olhando isso com uma maior assertividade dos resultados. O que é que vem a ser isso? Opa! E, elasticidade, tem um elástico que a gente conhece, que é o conceito físico. E elasticidade, que eu estou olhando aqui, é um conceito que foi criado pelos economistas, que você olha para uma determinada variável do seu sistema e consegue descobrir e entender quais são os impactos dessa variável no sistema como um todo ou quais são os impactos que uma variável exerce sobre a outra. Isso aí, muitas vezes, é chamado de sensibilidade, resposta, reação de variável e tudo mais. E uma variável elástica responde a essa variação através de pequenas mudanças. Essa aqui está a fórmula da elasticidade. De forma alguma, não é algo que o público aqui deve usar no dia a dia. Agora, o que significa isso no conceito de IT? Vamos pensar o seguinte. Então, se eu falo que eu tenho determinado número de usuários em uma aplicação e aí eu tenho um tempo de resposta. Se eu aumento o número de usuários em aplicação, o tempo de resposta tende a aumentar. Demora mais para vir a resposta. Se eu tenho um determinado SLA acordado com o meu fornecedor de acordo com o número de chamadas do meu call center. Se esse número de chamadas do call center dobra, vai ser muito difícil atender esse SLA com os atendentes atuais. Se eu quiser manter o SLA, ou eu aumento o número de atendentes ou eu já faço um acordo para estabelecer que eu diminuo esse SLA. Processo no servidor. Se eu aumento o número de processos no servidor, isso vai o quê? Diminuir a velocidade de processamento de cada um desses processos. Então, é isso que é o conceito de elasticidade em TI. Como é que essas variáveis se comportam conjuntamente. Então, esse modelo do Dynamic Scale Elasticity é um modelo que visa você olhar a estrutura disponível para o teu e-commerce que consiga aumentar ou diminuir automaticamente conforme a demanda que está sendo exigida pelos seus usuários e, acima de tudo, performar essas aplicações. Então, você entendendo qual que é a correlação entre essas variáveis dentro do sistema, você conseguir atender toda essa demanda, subindo ou diminuindo, mantendo os SLA's. Então, esse é um conceito que a gente vem explorando há algum tempo. É um conceito super novo que a gente vai ver cada vez mais os fornecedores buscando. O que isso traz? O Dynamic Scale Elasticity. O que você deve buscar? Primeiro, isso tudo tem que ser de forma automática. Não pode ter intervenção humana. A tecnologia tem que suportar esses conceitos na infraestrutura, no software e na própria gestão. Segundo, é um modelo baseado no on-demand, ou cobranças mediante a utilização. Se eu tenho 500, eu vou pagar um certo preço. Se eu tenho 1 mil, eu vou pagar um preço diferente. Porém, que garante uma previsibilidade que isso não vai ser aumentado de forma exponencial. Segundo, os SLA's já negociados previamente. Pode ser que com o seu fornecedor, você decida negociar que, a partir de um certo momento, o SLA vai cair, sim, com certeza. Ou, se você quer manter o mesmo SLA, talvez você tenha que pagar mais por isso. Mas o ponto é negociar com o seu fornecedor, e isso antecipadamente. O ponto muito importante é a segurança. Não importa se você tem esses grandes aumentos, a segurança tem que se manter. É um pré-requisito natural. Outro ponto é a confiabilidade, que tudo isso vai funcionar de forma integrada nos seus servidores, rede, aplicações. E, acima de tudo, uma resposta rápida. Então, esse conceito dessa infraestrutura dinâmica visa você olhar, numa dimensão, a demanda que você tem e, do outro lado, a infraestrutura e os recursos disponíveis. E a gente sabe que, se eu aumento a demanda, eu vou ter que colocar mais infraestrutura. E o que acontece, muitas vezes, com as empresas, é que você tem um budget estabelecido para aquele momento. Então, se sua demanda começa a aumentar muito e você não consegue levar adiante a sua infraestrutura e os recursos disponíveis, você começa a ter um gap. Você começa a ter um gap e não consegue atender isso de forma adequada. Então, esse conceito dessa infraestrutura dinâmica visa justamente diminuir esse gap nesse serviço de infraestrutura. E alguns fornecedores já perceberam isso e estão comercializando esse tipo de necessidade. Um exemplo que eu achei muito interessante, que a gente tem usado, é a tecnologia da Oracle, que é o Oracle Exilogic Elastic Cloud. Já é toda uma arquitetura de hardware e software já preparada para esse modelo, onde quem vai trabalhar em cima dessa infraestrutura já vai ter esses modelos disponíveis para estar utilizando conforme esse aumento ou diminuição de demanda. Dá essa previsibilidade para os usuários. Não é uma característica apenas da Oracle. A Microsoft com a Azure tem utilizado esses conceitos também. Me surpreendeu, em um projeto recente que a gente teve envolvido, os preços da tecnologia Azure são realmente muito atrativos. Um outro competidor que está chegando no Brasil também, já tem várias empresas que são clientes e agora estão com uma equipe dedicada no Brasil, é a Amazon. A parte de hosting da Amazon, Amazon Web Services. A própria Amazon Web Services utiliza esse conceito do Dynamic Scaling para oferta de serviços para seus clientes. Eles utilizaram isso no desenvolvimento para o seu próprio e-commerce e a partir do momento começaram a vender isso para seus usuários. Então, o mesmo modelo que a Amazon utiliza, eles começaram a ofertar no mercado. Isso é interessante. Por quê? Porque você passa a ter uma opção de fornecedores já utilizando esse conceito mais atual. Você não está preso em algum fornecedor. E aí, o ponto é o seguinte. O Dynamic Scaling Elasticity não é uma tecnologia. É sim uma mudança como você pode atender esses aumentos de demanda. É algo que você deve solicitar quando você estiver fazendo um RFP ou quando você estiver discutindo com os seus possíveis fornecedores. É questionar. Como é que você faz essa previsão de demanda? Como é que você está trabalhando com isso? Como é que a sua equipe olha para esse conceito da Dynamic Scaling Elasticity? Poucas empresas estão falando isso no mercado por ser novo. Só que a função que a gente vê é a seguinte. A gente tem que trazer alguma forma, melhorar a qualidade do mercado. E é por isso que a gente está trazendo esse conceito aqui para vocês. Dentro desses aspectos, como é que você faz para selecionar o seu fornecedor dentro da gama muito grande que existe hoje? O mercado hoje está super dinâmico. Você tem todos os tipos de fornecedores. Médios, pequenos, grandes. Cada um especializado em um determinado nicho de mercado. O ponto é o seguinte. É um fornecedor que conheça na prática esse conceito. que vai conseguir olhar tanto para um datacenter que está na nuvem, quanto para o seu próprio datacenter físico, como o datacenter de parceiros, estruturas virtuais que estão sendo alocadas. E utilizar uma série de serviços reutilizáveis em cima dessa infraestrutura disponível nesses ambientes e aplicando isso para a experiência do usuário. Em termos de usuários que vão estar utilizando via aplicações móveis ou tablets, usuários que vão estar utilizando via o computador tradicional, notebooks, não importa aonde. Então, é entender qual é a visão desse seu fornecedor num contexto de múltiplos canais, onde você tem uma infraestrutura por trás que não necessariamente ela está num único ambiente, que ela possa estar realmente dispersa. E aí, tudo isso, no fundo, a gente quer o seguinte. Quais são os benefícios desse modelo? Primeiro é o seguinte, é gastar apenas quando a utilização for comprovada. Você não ir pela média e comprar mais do que aquilo que você precisa ou comprar menos e não conseguir atender a demanda. Seria gastos conforme o que realmente você utilizou. Segundo, o modelo totalmente escalável, que você vai aumentando o número de usuários, aumentando a demanda e a infraestrutura começa a aumentar, a crescer, correlacionada com esse aumento de demanda. Segundo, é um processo de flexibilidade. Isto é, você não precisa estar limitado àquilo que você realmente comprou ou tem disponível. Pode crescer ou variar conforme o teu website está crescendo ou diminuindo. Esse ponto importante é a velocidade da reação. Isso acontecer de uma forma muito rápida, sem ter que você toda hora sentar com o fornecedor e renegociar contratos. E acima de tudo, esse conceito faz com que você o quê? Você consiga atender bem o seu cliente. No final do dia, é isso. Você conseguir atender bem o seu cliente, você aumentar as suas vendas, você fazer com que a experiência seja razoável para os seus clientes do teu e-commerce. Então, é algo que você trazer para a mesa com o teu fornecedor e entender desse fornecedor como é que ele está trabalhando com esses conceitos. Um, que como eu falei no início, um dos grandes clientes da Accurate é o Carrefour. A Accurate foi responsável por lançar, em conjunto com a equipe do Carrefour, o projeto de e-commerce em fevereiro do ano passado. No primeiro dia de vendas, no primeiro dia que o e-commerce foi lançado, foi um aumento da demanda violenta. Eles não esperavam o resultado que tiveram. Foi aproximadamente 6 milhões de vendas com 14 mil pedidos. Foi um negócio impressionante. O calceto não estava preparado, a infraestrutura não estava preparada, só que conseguiu-se entregar o serviço. Todos os conceitos do Dynamic Scaling e Las TST estavam sendo utilizados? Não, claro que não, de forma alguma. Teve-se que investir uma energia muito grande. Porém, grande parte estava pela abordagem que foi feita em olhar para tudo aquilo que estava disponível e aplicar um maior rigor matemático e científico e de metodologias para que garantisse esse tempo de resposta. Então, hoje, dá segurança para o cliente em fazer promoções, fazer promoções relâmpago e atender esses picos de demanda como estão ocorrendo. Eu tive a oportunidade de levar o Jonas, que é o diretor do e-commerce Carrefour, para uma das minhas aulas como palestrante no ano passado. E ele contando o que aconteceu, foi um negócio impressionante do aumento da demanda. Não sei se vocês se lembram, naquele momento, ano passado, Casbahia também lançou o e-commerce, o Carrefour, os grandes varejistas do Brasil que não estavam ainda com a presença web e lançaram quase que simultaneamente. E foi muito bacana para o Carrefour ter suportado tudo isso, o que trouxe uma credibilidade super importante para o e-commerce brasileiro. Não é à toa que, hoje em dia, o Amazon já anunciou que quer entrar no Brasil, a Rakuten comprou a operação local da Ikeda, os números de crescimento do Brasil esse ano devem crescer na taxa de 30%. Então, o mercado que está crescendo está em processo de amadurecimento e nós, como fornecedores, estamos fazendo o trabalho de melhorar ainda mais a qualidade desse mercado. De uma forma bem simples, a Acroity foi fundada em 92, é parceira Oracle BA desde 2003, especializou-se em e-commerce, tem uma série de casos de referência, o maior caso de referência hoje é o Carrefour e ela está utilizando a experiência para outros varejistas de um porte um pouco menor ou operações de e-commerce que sejam super críticas. Está ok? Trabalha muito com a área de consultoria da Oracle também, trabalho com o modelo de cloud já há algum tempo. Eu tive a honra de conhecer o fundador da Acroity há muitos anos, na época que eu fazia o Unicamp e esses conceitos que têm sido aplicados na gestão desses projetos são feitos de uma forma bastante metódica e isso faz com que você tenha esses projetos de sucesso. E aí, quem quiser falar conosco, entender um pouquinho mais sobre esses detalhes, tem uma sala VIP, quando você está saindo aqui para o lado direito, a gente vai ficar nessa sala disponível das 3 às 4 da tarde para conversar com você e tirar mais dúvidas sobre esse modelo Dynamic Elasticity, se quiserem mais se aprofundar em algum projeto, algum caso de discussão. Está ok? Então, aí eu pensei o seguinte, como é que vai ser seu Natal? Como é que vai ser o Natal seu esse ano? Vai ser o Natal de felicidades ou vai ser aquele Natal que você vai estar chorando, arrancando os cabelos, porque não vai estar conseguindo atender demandas usuárias e perdendo vendas? Está ok? Se finalizar, é o seguinte, o Ricardo e o Anderson são dois diretores da empresa, eles vão estar disponíveis aqui durante o café, se quiserem conversar. E quem quiser receber esse material aqui, entre em contato com a Accurate para enviar para vocês para terem acesso. Era isso que eu tinha que falar. Obrigado.